Os militares israelenses chegaram neste domingo para reforçar o trabalho das equipes de busca após o rompimento da barragem do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. Há nesse grupo engenheiros, médicos e especialistas em tecnologias e em operações de salvamento. Os israelenses trouxeram radares capazes de identificar o sinal de aparelhos celulares a quatro metros abaixo da lama. Esses equipamentos devem ser usados para localizar desaparecidos. Logo cedo, o comandante dos israelenses se reuniu aqui no centro de comando com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e com os comandantes das forças que estão atuando na operação. Eles trocaram informações sobre a área do acidente, as características geográficas da região e traçaram os parâmetros de como essa cooperação vai acontecer. Com a tecnologia deles, nós vamos aumentar em muito a chance de encontrarmos novos sobreviventes e também de estarmos tendo mais agilidade na questão de encontrarmos vítimas, o que de certa forma vai amenizar em muito a angústia que as famílias dessas vítimas têm passado. Em entrevista aos jornalistas, o tenente Pedro Ayar, a porta-voz do Corpo de Bombeiros, afirmou que os israelenses vão trabalhar na área mais próxima à barragem que se rompeu. A gente fez uma divisão de áreas. Israel trabalha coordenado com o Corpo de Bombeiros, uma equipe conjunta, principalmente na área que fica próxima à área administrativa, área do refeitório. Então, antes do pontilhão, acima do pontilhão que foi colapsado pela onda de lama, a gente trabalha em conjunto. Abaixo desse pontilhão, aí realmente só são as forças aqui do Brasil mesmo. E sobre a barragem de número 6, que corria risco de vazar e atingir mais uma vez a cidade de Brumadinho, o porta-voz do Corpo de Bombeiros disse que agora a situação é favorável. Em relação à questão da estabilidade da barragem, ela continua estável. A gente continua tendo um bombeamento de água para o esvaziamento dessa barragem. Então, hoje, a gente tem uma diminuição da lâmina de água, que estava na data de ontem, em cerca de 46 centímetros. O monitoramento acontece em tempo real. Então, a todos os instantes, nós recebemos informações atualizadas da barragem e a situação agora é muito favorável. Nesse momento, a barragem não corre qualquer risco de rompimento, mas nós continuamos o monitoramento e, se qualquer coisa acontecer, seremos os primeiros a acionar a população. Além de resgatar as vítimas, neste momento, a prioridade das equipes que trabalham no local é também unificar a lista de desaparecidos. Até então, havia uma lista da empresa Vale, outra de moradores que procuravam um posto de apoio montado aqui, na Estação do Conhecimento, e uma terceira lista da Polícia Civil, dificultando a contagem de desaparecidos. Os órgãos oficiais têm o zelo de trazer sempre uma lista oficial. Por isso, demora em alguma captação de nomes.